Antes de começarmos, é muito importante que sejamos gentis connosco quando estamos a fazer qualquer trabalho de cura. Devemos usar as nossas ferramentas de amor próprio e também uma respiração consciente. Se por alguma razão surgir culpa, há muitas ferramentas que podemos utilizar para apaziguarmos o nosso coração. Não existe bom ou mau. Tudo é uma experiência para crescimento e todos escolhemos os nossos contratos antes de nascermos. A cura que estamos a fazer nestes momentos cura o mundo. Algumas ferramentas recomendadas para utilizarmos são 3 respirações conscientes que libertam qualquer ansiedade. Conexão com a natureza Usar a oração ou Ho'oponopono Desculpa-me, perdoa-me, obrigada. Quando foi a última vez que fechaste os olhos e disseste estas palavras a ti mesmo? Quando foi a última vez que tiraste tempo para dares a ti mesmo o que dás aos outros? Repara quando dizes estas palavras a ti mesmo o que acontece no teu corpo. A vulnerabilidade que é criada em todas as partes do teu ser, repara no espaço que se abre e a vulnerabilidade que experimentas. Eu amo-te. Eu estou a ouvir. Nota quem surge de dentro quando dizes estas palavras. O eu que surge quando tocas no teu coração e falas contigo mesmo. Este é o teu eu superior. O amor que vive dentro de ti. O eu livre de limites ou identidades pesadas. Realiza o teu poder neste momento. Como consegues conectar a este espaço na tua vida diária ocupada? Falares estas palavras ao teu coração resulta numa reconexão com o eu que frequentemente ignoramos e bloqueamos contacto. Dizer estas palavras para si mesmo realinha-nos com uma parte de nós que é deixada de lado no escuro na maioria dos dias. E é muitas vezes negligenciada ou esquecida nos nossos afazeres diários. Eu amo-te. Eu estou a ouvir. Reconecta-nos com a outra metade. E essa metade é a nossa verdadeira natureza. O eu que esquecemos de cuidar e amar. Deixamos o amor por nós mesmos para trás. Separámonos da nossa unicidade e passamos os nossos dias à procura de outros para preencher este vazio que sentimos. Dizemos Dizemos Ama-me A outro Dizemos Dá-me o que me falta Dizemos Leva-me a um amor maior Dizemos Cura Que dói Dizemos Todas estas coisas às pessoas que entram e saem das nossas vidas Para nunca encontrarmos o tal ou a pessoa perfeita que nos pode dar aquilo que tanto queremos. O desconforto que sentimos na vida A separação A rejeição A alienação A sensação de que não somos suficientes do nosso próprio coração É porque estamos a viver no espaço Uma vez que encontros o caminho de volta para o teu coração Vais a viver na realidade para perceber que não precisas de nada E com a necessidade de perceber que o amor é teu para dares a ti mesmo Com prática diária e tempo dedicado ao próprio coração O que outrora era sentido como vazio Agora começa a ficar preenchido O que antes era sentido como desespero Agora começa a sentir-se como esperançoso Uma de nós mesmos Passamos para a versão que fomos sempre o tal Fomos sempre o tal Que pode trazer as nossas vidas para o lugar de realização com que sonhamos O que procuramos dos outros é fundamentalmente trabalho nosso Como cada dia que nos empenhamos em nos amarmos uns aos outros Temos também de nos empenhar em amarmos Ao fazer isto Preenchemos as nossas necessidades primeiro Outros que nos dão amor Apenas adicionam ao nosso armazenamento já completo de amor Ficamos assim completamente imersos sem amor Isto permite-nos atingir níveis mais elevados de amor Ficamos equilibrados e somos conduzidos pelo coração A vulnerabilidade que encontramos neste espaço Nenhuma história ou identidade O padrão que carregamos pode permanecer neste espaço Pois o nosso maior poder vive aqui e desafia toda a dor e sofrimento Não se fere É amor na sua forma mais pura Se ainda não fechaste os olhos Fecha-os agora E deixa a tua respiração preencher todo o teu corpo E dissolver as tuas barreiras Deixa levantar os véus entre os dois mundos Deixa suavizar-te Respira profundamente Neste momento Permite-te sentir Estás seguro Para permitir que todas as tuas emoções Sejam ouvidas E sentidas Coloca uma mão no coração E a outra na tua barriga Segura-te a ti mesmo com amor E repete estas palavras Mereces apenas amor Mereces ser envolvido por completo em amor Não te falta amor Ele está dentro de ti Como uma fonte inesgotável Permanece aqui E mergulha na tua natureza Tu és amor Respira E a cada inspiração Sente-te cada vez mais cheio com o teu amor Deixa que termine Toda a procura fora de ti mesmo Para um momento Para reconheceres Que a tua fonte de fortalecimento inesgotável e amor Esteve sempre contigo No teu próprio coração Uma vez alinhados com a nossa própria fonte de amor Podemos amar sem condições E podemos caminhar sem peso Quando nos esquecemos de cuidar do nosso próprio ser Devemos parar e voltar aqui Devemos deixar Que falar para o coração Seja um hábito Pois ao fazê-lo As nossas necessidades irão diminuir Enquanto vivemos assim Nada está fora de nós Experimenta este exercício Visualiza uma imagem tua em criança Em que estejas feliz Passa alguns momentos a conectar-te com os seus olhos Pergunta o que ela te quer dizer Partilhar os seus segredos As suas forças A sua crença em si mesma O seu destemor E o seu encantamento Infantil Pergunta-lhe O que lhe trazia mais alegria Em que sonhava tornar-se Diz-lhe Eu não te vou abandonar Não te vou esquecer Vou encontrar-me contigo diariamente Eu vejo-te Eu sinto-te Eu digo-te Nós somos um Eu estou aqui para ti agora Eu amo-te